De volta com o 100% Motor e hoje a gente está aqui com o Milton da SuperTest. Milton, primeiramente, bem-vindo aqui ao 100% Motor. Obrigado, Thais. Hoje você trouxe um teste de sensores e de injeção eletrônica, é isso? É isso mesmo, a gente trouxe um aparelho aqui para mostrar para vocês. É um teste de injeção e sensores para a gente poder fazer todos os testes aí na parte de central de injeção eletrônica, sensores e atuadores do motor do veículo. O que acontece? O mecânico no dia a dia tem muita dificuldade de interpretar as escalas do multímetro. E nós facilitamos isso através desse aparelhinho. Como que ele funciona? Na verdade, o mecânico com esse aparelho não precisa se preocupar com escala, intercambiar naquela chavinha seletora de tensão, resistência e teste de continuidade. Esse aparelho já está tudo pronto para ele, facilitando o diagnóstico no dia a dia para ele. Entendi. E na prática, como que ele vai funcionar? Então, Thais, na prática ele pode fazer todos os tipos de testes de sensores eletrônicos no carro. Por exemplo, sonda lâmbida, verificar se ela está travada, verificar a taxa de mistura se ela está no ciclante, no positivo ou negativo, que a gente chama de rico ou pobre, sensor de corpo de borboleta, sensor MAP, sensores de oxigênio. Então, todos os sensores que alimentam a central de injeção eletrônica, a gente consegue fazer um teste com esse equipamento, tá? Inclusive, um teste convencional também de polaridade, escala da bateria, se ela está trabalhando dentro dos 12 volts. Ele é bem abrangente, então. Exatamente. O mecânico, com um conhecimento bom, com esse aparelhinho aqui, ele consegue fazer muita coisa legal no dia a dia, facilitando bastante a vida dele. Legal. E a gente vai fazer um teste, né? Para mostrar realmente como que ele funciona na prática. Vamos mostrar? Vamos sim, vamos lá. Então tá bom. Roda aí. Fala, galera. A gente vai fazer o teste do nosso sensor aqui, o TSE, teste de sensor em injeção eletrônica da SuperTest. A gente vai fazer o teste agora na sonda lâmbida do veículo, tá bom? A gente pode observar aqui, a gente já pega o ciclo de operação da sonda. Ela está entrando no estágio de rica e pobre, né? Abrindo e fechando o circuito. Ele consegue fazer a identificação normal. Note que no aparelho, a gente possui três escalas distintas. Elas são intercambiáveis através dessa chave seletora aqui. De 0 a 15 volts, teste de bateria e afins que trabalham até em 12 volts no motor. Injeção eletrônica, 5 volts. E a sonda lâmbida e outros sensores e atuadores, de 0 a 1 volts, tá? Para fazer o teste de novo, nós estamos na última escala de baixo, que é a escala de 0 a 1, onde a sonda trabalha. Note que ele pega a oscilação e a abertura da sonda. Abriu o estágio, fechou. E a gente pode fazer um teste também na bateria. Note, a gente está na primeira escala de 0 a 15. Como o alternador mandou carga para a bateria, está acima dos 12 volts. É isso aí, galera. Valeu. O teste de sensor de posição de borboleta. Note que a gente está na segunda escala de 0 a 5 volts. A gente conseguiu pegar aqui o sinal positivo dele. Primeiro LED corresponde à segunda escala que a gente está trabalhando de 5 volts. Os demais, ele não vai estar pegando tensão. Logo após o teste, você identificar, você conecta esse sensor novamente. Agora que a gente já fez o teste no conector, no chicote, a gente já identificou que tem 5 volts. Agora a gente vai tirar a ponta de prova. Conectar o sensor, o chicote ao sensor e verificar se esse sinal de 5 volts que a gente mediu aqui está chegando para dentro do sensor. Então, galera. Logo após a conclusão dos testes aqui no veículo, a gente fez o teste na sonda lambda. Verificamos aqui os estágios de funcionamento dela. O sensor de posição de borboleta também. Inicialmente, a gente fez um teste com a bateria carregada, com o alternador mandando a alimentação para a mesma. Note que agora o veículo está desligado. A gente verifica aí que ele está trabalhando na escala de 12 volts. Uma das funções desse equipamento é testar também se o alternador está mandando a carga correta. No teste anterior, que nem agora a gente está ligando o veículo, ele já subiu para 14,5, 15 volts. Já consegue identificar que o alternador está mandando carga para a bateria. Desligamos o veículo, ele vai ter que dar uma baixadinha. 12 volts. Voltou à posição inicial ainda do 12 volts da bateria. Beleza? É isso aí. Olha, realmente surpreendente o teste, viu, Milton? Parabéns. Bem legal, né? E quem quiser encontrar, quem quiser adquirir, como que faz? Olha, esse produto está disponível nos melhores e-commerces do Brasil, né? O que eu recomendo para vocês é a Loja do Mecânico, www.lojadomecanico.com.br Para maiores informações técnicas do produto, acesse o nosso site também. É o www.supertestebr.com.br E o nosso telefone comercial, que é o 11 São Paulo, 2592-8246. Bacana, obrigada, Milton. Obrigado você, Thaís. E você continua com o nosso programa. E você continua com o nosso programa.